Pra mim o Dinkedo nessa rede é downfit É, o momento do Dinkedo É muito bom, né, mano Acho que ele tem vaga em praticamente qualquer time Porque ele tá jogando muito bem, mano Esse ano de 2023 Ele deu uma voltona por cima Pra mim ele tá entre os melhores mids Desde o início do split passado Até quando a Pain tava mal no início do split passado Ele tava bem individualmente, tá ligado Tipo, eu acho que A solidez da gameplay dele fez a Pain voltar com tudo Qual você gostaria mais de ter no seu time hoje? Dinkedo ou team? Não sei, mano Eu sou suspeito pra falar, né Porque eu sou muito fã do Dinkedo Eu acho ele muito versátil, cara Mas eu queria jogar com o team Pra ver como que ele pensa, assim Como que ele joga Eu acho que um ponto fraco do team É champion novo Eu acho que ele demora um pouco Pra pegar meta novo, tá ligado? Tipo, esses champions, por exemplo Se ele jogando de Kai Samid Que nem ele pegou Ele produz muito menos Do que os champions de conforto dele, tá ligado? Já o Dinkedo eu acho que ele é um pouco mais versátil Acho que o Dinkedo joga um pouco melhor de assassino De melee Entendeu? Essas coisas, assim Tipo, no meta que tinha Lee Sin mid Nocturne mid O Dinkedo é melhor que o team, na minha opinião Ou no meta de assassino, assim Tipo, Zed Não sei Talon Se fosse aparecer, assim Agora o team O macro do team é bem impecável, assim Eu acho que o team Em meta de early game Ele é, tipo, disparado melhor mid Assim, meta de Zoe E de Syndra Que é o meta de você puxar errotal De você puxar mid E você adicionar com o seu jungle no mapa O team é muito, muito, muito bom nisso, tá ligado? Acho que são jogadores Depende um pouco do meta, assim E também tem a questão do team Jogar sem o robô, né? Porque A coordenação de sideline da Loud É o que faz eles serem muito bons também, né? Então a sinergia do team com o robô Conta muito pro game dele Assim como A sinergia do Dinkedo com o Wiser, tá ligado? Acho que hoje O Dinkedo e o Wiser Chegaram no mesmo nível de sinergia E organização Que o robô e o team tem Então, assim Não é à toa que eles Estão entre os melhores, né? O robô tá fraquíssimo É o individual do robô tá paia Mas Eles agregam muito pro time Coordenando ainda pela side e tal Acho que se o robô quisesse jogar O 100% dele Era só ele reduzir a pool E jogar try hard Try hard desastres, tá ligado? Mas eu não acho que Eles precisem disso ainda Até porque isso daí Tem um desgaste, tá ligado? Você jogar o seu 100% Semana após semana Você reduzir Se a gente tem um pool Tem um nível de estresse ali Que você tem que manejar, tá ligado? Querendo ou não Então Pô, eles são atletas muito experientes, né mano? Eu acho que Totalmente justo E tipo Compreensível A Laude não tá 100% dando gás ainda, tá ligado? Tipo, até porque rola um desgaste Você, tipo Você tem que se estressar mais No review Uma pá de coisa, entendeu? Então, às vezes O robô tá jogando mal individualmente Mano, tipo Pô, o cara tá jogando de Darius ali Tá ligado? O cara tá, tipo Não tá Tão na pegada try hard Então é melhor você tirar o pé do acelerador Na fase de pontos Quando você já tem um time consolidado Que nem o caso da Laude e da Pen Porque, por exemplo Eu acho que a Pen Ela tá numa pegada Muito mais try hard Do que a Laude, tá ligado? E eles tão dando gás E eles tão, tipo assim Mano, com o pé no acelerador Tá ligado? A Pen Já a Laude não A Laude, ela tá mais relaxada Mais tranquila E chegando no playoff É que eles começam a Pisar mais, né? Como o elenco da Pen É muito tranquilo Eu acho que isso não vai causar Muito desgaste, não Mas Dá pra notar que a Pen Tem muito mais seriedade No jogo deles Muito mais direcionamento Assim Eles são muito mais Focados, tá ligado?